Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas e falar a respeito de acopladores acopladores para motor de passo e fuso, acopladores de uma maneira geral e falar a respeito das possibilidades e qual que seria a melhor escolha, comentando um pouquinho a respeito de cada um deles. A princípio também fica o convite para quem quiser participar do grupo que eu criei, que é o grupo CNC em Ação o grupo do Facebook. Então quem quiser participar, contribuir com postagens lá é especificamente voltado para assuntos relacionados a CNC Houter, de programação, construção, quem tiver dúvida, quem está construindo a sua, quiser postar lá também que sempre fica de referência, de ideia para quem está pensando em construir uma também. Ok? Então fica esse convite. Então vamos falar a respeito de acopladores. Então acopladores a gente vai encontrar das mais diversas variedades, tem tipos e tal, vou falar dos mais conhecidos. Então resumindo, basicamente a gente começaria pelo tipo de acoplador que eu não aconselho a utilização que é aquele 100% rígido. Ou seja, a mesma coisa que eu tivesse uma peça aqui, vamos imaginar que essa peça fosse interiça isso aqui tem o furo do motor e aqui tem o furo do fuso e faz a junção dos dois. Eu não recomendo o 100% rígido porque, por mais que a gente possa supor, ah, o fuso está retinho, está tudo bem alinhadinho e tal, será que está mesmo? E principalmente na questão da rotação. Se a ponta de rotação aqui estiver fazendo movimento oval, pouquinha coisa que seja, e a gente está utilizando um acoplador do tipo rígido, toda vez que faz esse movimento oval contra o movimento redondinho do motor ali perfeito, nesse ponto vai dar um tensionamento, ou seja, vai ficar pesado para o motor. E se está pesado, consequentemente o motor esquenta mais e tudo mais e com o tempo pode danificar alguma coisa aí. Então, 100% rígido, não recomendo. Com isso surgiu outras possibilidades, por exemplo, como os acopladores flexíveis. Aqui eu tenho dois tipos, o tipo que quebrou e que eu não recomendo, principalmente se fosse nesse router, já que foi utilizado, eu já utilizei desses e quebraram, e aqui nessa router ele está com esse daqui porque eu adquiri ela sim, mas agora eu vou fazer a substituição e por fim ele quebrou. Então esse daqui é um tipo de acoplador interiço, mas ainda assim ele é flexível, ele compensa aquele movimento, se tiver um movimento oval ali, ele vai evitar que isso seja transmitido para o motor, dando maior ênfase para manter a rotação e eficiência dele. Então é um tipo interiço, mas ele é flexível, essa parte central dele aqui, ele é todo cortadinho, então ele tem essa possibilidade de movimentação para compensar essa rotação. Talvez, enfim, para utilizar para uma CNC laser, uma CNC plasma, que não tem tanto ali a questão do tracionamento, talvez seria indicada, mas o que eu recomendo e que eu utilizo, que foi montado também lá na outra CNC router caseira que eu fiz, é esses daqui, eles também tem essa questão deles, compensam essa variação, já que tem um amortecedorzinho aqui no meio, e além da vantagem que eles são tipo peças separadas, às vezes você quer desmontar para fazer uma manutenção e tal, um já fica fixo no motor, outro já fica fixo no fuso. Então esses daqui também são um tipo de acoplador flexível, mas eles não são interiço, ele é desmontável assim. Talvez, com muito tempo de utilização, deve ter a questão da necessidade de substituição dessa borrachinha aqui, mas ainda assim, eu acho que isso daqui deve durar muito e muito tempo. Então eu vou substituir isso daqui, aí fica essas referências aí para os tipos. O tipo rígido não é aconselhado, não é mesmo. Dos flexíveis, daí tem esse flexível que ele é interiço, é uma peça de alumínio e tal, interiço, e tem esse daqui que eu acho que é a melhor opção. Existem alternativas também, eu vou mencionar aqui, aí já não tem mais a ver com acoplamento. Para não ter esse problema dessa questão de, ah, às vezes o fuso está com a rotação oval um pouquinho ali na ponta e tudo mais, é utilizado outro sistema, a gente pode utilizar polia, daí da mesma maneira a torção não é transmitida. Que é, por exemplo, a gente colocar uma polia, uma polia no fuso e uma polia no motor e ligar eles por uma correia. Então essa era a melhor alternativa quando não se tinha os acopladores flexíveis. Daí eu utilizava a polia e ligava um no outro. E quando se utiliza a polia, aí você tem outros leques de possibilidades. Se você quiser aumentar a velocidade de rotação, utilizando uma polia, por exemplo, maior no motor e menor no fuso, ou se você quiser aumentar o ganho de força do motor, você coloca um fuso, uma polia maior no fuso e uma polia menor no motor. Por exemplo, se eu utilizasse uma 2 para 1, 2 aqui no fuso e 1 no motor, ele, digamos assim, até na questão do Z, o Z não é um que exige muita velocidade, mas eu estaria dobrando a força do motor. Se eu fosse colocar um spindle bem pesado aqui, talvez isso seja uma alternativa para não ter problemas. Ok? Mas enfim, aí já está fugindo um pouco do assunto dos acopladores. Mas por fim, fica essas referências, tá? Acopladores flexíveis, cara, o que eu recomendo mesmo é desse tipo aqui assim, tá? Procura por acopladores flexíveis, você vai encontrar. E lembra, tá? Se você está planejando tudo mais, se você comprar lá na China, você vai pagar pelo menos a metade do preço que você paga aqui. É uma coisa que exige urgência e a gente tem que pagar o preço que estão pedindo aqui. Tá ok? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?